Olha, a gente sabe que muitos atletas apostam aí na suplementação pra conseguir bons resultados, não é mesmo? Mas até então, as regras sobre o produto eram falhas, viu pessoal? Agora, a Anvisa regulamentou a fabricação e a venda desses suplementos alimentares e a Priscila Andrade mostra o que as pessoas ganham com isso. Ele não é super-homem, mas com a força que tem, poderia passar fácil por um. Mas pra ter essa energia na hora de suportar tanto peso, o Rodolfo treina até 8 horas por semana. Ele é atleta de fisiculturismo e já participou de várias competições. O suplemento pra mim, ele ajuda na síntese de proteína, né? Porque o suplemento ele vai te fornecer proteínas que já são prontas. Ele também ajuda na recuperação muscular, né? E é muito importante também, pra mim, pela rotina que eu levo, o suplemento pra suplementar, né? Porque o suplemento nada mais é do que um complemento. Já o Bruno, que não é atleta nem nada, mas se dedica e muito aos treinos, toma até três substâncias diferentes quando vai treinar na academia. Quando eu vou preparar a suplementação, eu penso assim, nossa, esse produto vai me ajudar a fortalecer, a recuperar e ajudar na manutenção do meu corpo. Então eu faço aquilo com dedicação, com gosto, porque eu sei que vai dar o resultado, ou pelo menos chegar próximo daquilo que eu quero. Suplementos como vitaminas, ômega 3 ou proteínas do soro do leite deixaram de ser coisa só de atleta. E ficou famoso também nas academias. O setor é garantia de lucro certo. No ano passado, faturou mais de 2 bilhões de reais. E a previsão é de que cresça ainda mais este ano. Uma colher de corpo perfeito, outra de resultado rápido. Essa é a combinação dos sonhos para quem busca um resultado, uma transformação física. O suplemento alimentar se popularizou no Brasil e está presente em mais da metade dos lares brasileiros. Mas só agora a Anvisa definiu regras específicas para esse produto, que terá de se submeter a várias exigências, para comprovar que cumpre o que promete. A Anvisa criou regras para regulamentar a fabricação e a venda de suplementos alimentares. Antes, esses produtos eram classificados como remédios ou como alimentos. Agora há uma lista de nutrientes que podem entrar nesta categoria. Mas os fabricantes terão que comprovar a eficácia e segurança dos componentes e informar no rótulo se for um suplemento alimentar. Os novos produtos devem estar de acordo com a nova regulamentação. Já os que estão no mercado terão até 5 anos para se adequar. A regulamentação dos suplementos é muito positiva para os consumidores, principalmente no que diz respeito à transparência e à segurança. Porque agora o consumidor vai conseguir identificar com muito mais facilidade o que ele está levando para casa, o que ele está tomando. A começar pela palavra suplemento, que vai ter que estar contida no rótulo. Os fabricantes vão ter que comprovar, através de estudos científicos, o que eles prometem no rótulo e o que eles prometem na propaganda do produto. Então acho que isso traz muito mais segurança para as pessoas. A farmacêutica alerta que o suplemento alimentar não substitui uma alimentação balanceada e que o consumidor não pode se deixar levar pela propaganda. O melhor é buscar orientação profissional, para que indique o tipo e a quantidade correta para cada um. Tomar suplemento sem orientação de um profissional habilitado pode trazer consequências para a saúde do indivíduo, sim. A pessoa pode ter uma taquicardia, pode ter uma sobrecarga hepática, renal. É muito importante que sempre seja sob orientação de um profissional.